Vamos ver se entra alguém aí, se aparece algum doido aí. Bom, já estamos ao vivo aqui, já estamos ao vivo, vou botar aqui nos comentários para se aparecer o comentário, eu vou deixar ali. Bom, tem dois aí, sejam bem-vindos a mais uma live aí do canal Old School Gamer Lives, e hoje eu estou com o meu amigo aqui, Fernando das Antigas, que participava lá do podcast que a gente participou aí, das Antigas aí, gente fina pra caramba, Fernando. Salve galera, tamo junto. Beleza, e o meu fiel escudeiro aí, o Sérgio. É isso aí, daí eu sou. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Marcelão. E hoje, meus caros, nós vamos falar dos 30 anos do primeiro Mortal Kombat, é galera, nós tamo véi, hein? Puta merda, bicho. 1992, Sérgio, a gente ainda era um molequinho que nem alcançava direito o controle do Arcade e já tava arrancando as cabeças. É, o negócio, quando chegou Mortal Kombat nos Arcades foi tenso. Pô, 92 eu tava com 10 aninhos de idade, pô. Aí, ó. Dois velhos. Eu sou de 82? É, eu também. Aí, ó. E eu tinha oito, né? Não tá muito longe, não. Ah, louco, hein? Caramba, eu sou mais velho aqui. Eu sou um garoto. Me respeita, hein? Garoto com dois anos, você é dois anos mais novo, pessoal. Ah, o... Sérgio que mês, Sérgio que mês? De julho. E o Fernando? Eu sou de abril. Ah, tá. Eu sou de maio. O meu amigo João Lúcio aí mandou boa noite aí. Boa noite, cara. Opa, boa noite, boa noite. Ó, cara, o Mortal Kombat, cara, foi um jogo que... O primeiro Mortal Kombat, né? Foi um jogo que a maioria das pessoas como nós, assim, um pouco mais os velhinhos, né? Pra não zoar. O cara que tem mais idade que nós, que já tá perto dos 40. Os idosos, né? É, é, é. Não. Os cara que... Os cara que tá mais perto dos 40, ou do 45 pra mais... O tio da suquita, Denis. É, os tiozão, igual a nós. Tio da suquita. É, jogaram... A grande maioria jogou esse jogo nos arcades, né? Sim. Eu, pelo menos, joguei. Porque... Eu também joguei no arcade. Bom, então a gente já vai entrar aí, como já foi a primeira aqui, a apresentação de vocês. Eu tomei ruim aqui, mas olha aí. Aí, nesses 30 anos, galera, vai a primeira pauta aí da pergunta pra vocês. Nesses 30 anos de Mortal Kombat, cara, quais são os jogos de Mortal Kombat que vocês mais jogaram, do Sérgio e Fernando? Vai o Fernando primeiro. Vai o Fernando primeiro, vai lá. Cara, o que eu mais joguei, na realidade, foi o Mortal 2, né? Sim. Que eu peguei a vibe do Mortal 1 ali no arcade mesmo. E na locadora que tinha perto da minha casa, eles colocaram o arcade com o Mortal 2. Cara, foi uma febre. Até hoje eu não esqueço o Mortal do Liu Kang, então pra mim foi o que eu mais joguei. Até hoje, dos mortais. Ah, é? Você chamava de Mortal, né? Tinha cara que chamava de Mortal. É, mano. Cara, era da hora demais, velho. Foi o que a gente mais jogou, assim. Aí depois veio a época do Super Nintendo, né? Um primo aqui tinha, um amigo ali tinha, mas eu joguei primeiramente... O Mortal 2 mesmo, eu joguei no fliperama ainda, no arcade. Não cheguei nem a jogar no Super Nintendo, não. Mas foi o que eu mais joguei. De todos os Mortal Kombat, o 2 foi o que mais você jogou. Você é dos meus, Fê, você tá ligado, né? Foi o que eu mais joguei, cara. Assim, os que tem hoje, o novo que sai eu não joguei, porque não tenho condição pra isso, né? Mas o Mortal 2 até hoje, cara, pra mim, o 1 eu tenho... É marcante pela época que eu joguei, pela primeira vez que eu ouvi falar de como foi, como eu joguei. Porque tomei muita surra da minha mãe lá, porque minha mãe ia me buscar porque eu tava lá no fliperama, mas joguei pra caramba, cara. Ixi, apanhei pra caramba. Muito, apanhei muito, cara. Caramba! É. O Enrico aí mandou boa noite pra todo mundo aí. Boa noite, Enrico. Opa, boa noite, Enrico. Boa noite, Enrico. Vamos lá, Nelson. Fala aí. Pra mim, assim, Mortal Kombat que eu mais joguei foi o Mortal Kombat 1, no fliperama, e o Mortal Kombat 2, no Super Nintendo. Eu, assim, tinha aquelas locadoras que jogava por tempo, né? Você chegava lá, marcava meia horinha. Sim. E eu jogava também, na locadora, a versão de Super Nintendo. E aí, assim, Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Trilogy. Daí pra frente, eu já não acompanhei muito, não. Eu achava interessante, mas eu achei que o jogo expandiu demais. Mortal Kombat 1 era um jogo bem fechadinho, né? Combo, muito combo, né? Bispota, merda. Então, essas coisas me afastaram um pouco do Mortal Kombat, mas 1 e 2, sendo 1 no arcade e o 2 no Super Nintendo. E uma curiosidade. Fernando, você jogou no Mortal Kombat 2 do arcade de verdade mesmo, ou era um Super Nintendo com o time? Não, de verdade mesmo. Na locadora, tinha um arcade montado dentro da locadora, o cara colocou um fliper lá com o Mortal Kombat 2. Mas não era um Super Nintendo dentro? Cara, aí eu já não sei dizer. Mas a máquina em si era um Super Nintendo. Podia ser o Fernando, porque a máquina do Mortal Kombat 2, ela é muito mais difícil de se encontrar do que a Mortal 1. A Mortal 1 se encontrava em qualquer boteco. Agora, a 2, só em shopping. É, então, eu não sei dizer, cara. Porque a vibe da hora era só de jogar. Agora, o que tinha dentro, a gente nunca chegou a questionar, entendeu? É, às vezes, o molecadinho, ele também não estava nem preocupado com isso. Não. Mas provavelmente devia ser um Super Nintendo mesmo, que estava dentro lá. A gente nunca chegou a prestar atenção. O Marcelo falou que o que ele mais jogou foi o Mortal Kombat 3 Ultimate aí, na tela aí. Esse aí... Eu tinha largado o Mortal Kombat já. Nossa, esse aí foi o que eu menos joguei, cara. Meu primo era viciado. Esse aí eu tentava, não conseguia fazer o combo. Ficava nervoso. Falei, ah, deixa pra lá. Quero jogar mais isso aí, não. É, cara. Eu acho assim, o Mortal Kombat, como vocês acabaram de falar... Já terminou já? Não, só um comentário. Sobre o Mortal Kombat 3 Ultimate, o que eu lembro muito era, nessa época de locadora também, eu assistia a molecadinha jogando e eles viviam com aqueles... Ele tinha um código antes da luta, apertava uns botões, uns comandos. Sim, sim. Aí fazia alguma coisa na tela, no jogo, né? Aí o... A molecadinha era... Interrogação, interrogação, caveirinha. Era um negócio assim. Os dois lados assim, aí qualquer botão que você apertasse, você dava o Kotarit. E com o botão só. Sim, é os macetinhos, né, cara? Ah, porque era mais prático, né, cara? Você vai dar um Mortal Kombat. Meu irmão era... Meu irmão era doente. Ele sabia esses macetes de cabeça, velho. Isso é louco, mano. Ô, Nails, Nails. É que ele sabia todos e fazia assim, ó. Tom, 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 um debaixo do outro, assim. Tá louco, meu irmão. Eu vou falar isso com você. Falou. Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat 2, eu sabia quase que o Fatality, Friendship, tudo de todos. Sabia tudo. Não, o 2 eu sei tudo. Hoje em dia, sem me perguntar, acho que eu sei 2 só. Não, o 2 até hoje eu sei tudo de cabeça. Tudo. Eu não sei mais. Eu ficava assim espantado. Vou te falar por que você não sabe mais, porque você parou de jogar. É, eu parei. Pois é. E eu continuo a jogar até hoje o 1 e o 2. Por exemplo, eu sei o do 1, eu sei o do Cano, eu sei o do 0. Porque o do 1 é mais simples, né, cara? O 1 é bem mais fácil, mais simples. É bem mais simples. Do 2, se eu souber, é só do Scorpion. Boa noite, boa noite. Boa noite, Clayton. Seja bem-vindo, meu cara. Clayton são giga. É o Clayton. Boa noite, cara. Nós somos... Olha lá, vocês são os caras, não somos nada. Aí, o Gigante jogava pra caramba o Mortal 1, hein, cara? Jogava com força, hein? Fazia combo no Mortal 1, ele, mano. Jogava pra caramba. Isso aqui, isso aqui é um chute. Aham. Aí, vou falar aqui, já que o Fernando chegou, já dá pra falar aqui. Já dá pra falar aqui. Rapaz, o Mortal 1, cara, o Mortal Kombat que eu mais joguei, cara, por incrível que pareça, são os primeiros Mortal Kombat, que é o 1, né, o 2 e o Ultimate. Ultimate e o 3 eu não joguei muito, não. Mas o 1, o 2 e o Ultimate eu joguei pra caramba. Porque na locadora, cara, a gente tinha um lance de sempre querer um ser melhor que o outro no Ultimate, cara. A gente chegava a aprender Brutality. A gente chegava à revista, a gente pegava e ficava decorando o Brutality, né, cara? A sequência de botões do Brutality. Aí, quando chegou o Ultimate, Ultimate não, o Trilog, né, que é o Trilogy. Mano, eu olhei, eu vi aquele monte de boneco na tela. Eu falei, caramba, meu irmão. Você tá doido. E foi o último... Na verdade, o Trilogy parece o Mugen, cara. Parece o Mugen, velho. Você tá doido, meu irmão. Aí... Eu tenho uma dúvida. Não, peraí. Mortal Kombat 3... Vai lá. Pode falar? Pode falar, pode falar. Mortal Kombat 3, por exemplo. O 1 saiu, depois veio o 2. Quando lançou o 3 em diante, vocês não acharam que foi uma coisa muito atropelada? Porque, cara, parece que saiu um do ladinho do outro. O 3, o Ultimate e o Trilogy. Não, olha só. Como é que foi? O 1 e o 2 saiu em 92 e o 2 saiu em 93. Só que o 3 saiu em 95. Isso. Saiu ali no começo de 95. O que que aconteceu? Eu acho que eles queriam fazer um jogo mais completo. Só que não deu tempo. Eu acho que eles ficaram pressionando os caras pra lançar logo. E o que que aconteceu? Eles pegaram e depois viram... Pô, cara, como é que você me lança o Mortal Kombat sem Scorpion, né, velho? Burrice, cara. Eu não gosto de Scorpion. Eu não curto muito Scorpion. Mas... Sacanagem, mano. Nem da banda. Aí, olha só. Aí, olha só, cara. Eu lembro que a galera pesou pra caramba. O cara falava... Pô, que Mortal Kombat retardado é esse? Não tem Scorpion. Tiraram Johnny Cage. Aí, cara. Saiu o Trilogy, né? O Trilogy consertou isso. Mas o Trilogy era um bom jogo. Só que ali que você já dava pra ver que... O Mortal tava com o eixo da decadência, né, cara? Era um bom jogo. Cara, mas... A decadência mesmo do Mortal foi quando é que saiu aquele 4, velho. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Fernando, Ney Wilson confessou pra mim que o melhor Mortal Kombat Trilogy que tem é o do Nintendo 64. Pelo amor de Deus. Capado. 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 Olha só. Pelo amor de Deus. Aquele lá... Nossa, aquele é doído, velho. É capado. Ney Wilson que é fã do Nintendo 64 aí. Aham. Capado. Capado. Faltando boneco. O único bom desse Trilogy do Nintendo 64 é que não tem load. Mas faltou um monte de boneco, né, cara? Rapaz, eu tava jogando um dia desse Mortal Kombat 2 do Saturno. Cara, quando... No options do jogo, você tem como escolher se o Shang Tsung vai se transformar em outra pessoa ou não. Sim, porque dá load. Dá load. E quando você bota pra transformar, o jogo dá uma travada no meio do... Sim. Da mudança dele, cara. É muito louco isso. Plecestamente é isso. Plecestamente é isso. É uma loucaça, cara. Rapaz, aí como é agora já que você tá fugindo muito da... Nós estamos fugindo muito da pauta. Vamos voltar pra pauta. Bom, o jogo que eu mais joguei, cara, eu acho que foi esses três que eu falei, né, cara? Foi o 1, o 2 e o Ultimate. Mas quando eu vi aquele Mortal Kombat 4, cara, eu desacreditei no... Cara, sério mesmo. Eu te juro que se um amigo meu estivesse aqui, o... A gente chegou da escola, cara. O dono da locadora falou, cara, chegou o Mortal Kombat novo, o 4. Cara, na hora que eu vi, eu falei, que jogo feio e quadrado, velho. Naquela época eu falei isso, velho. Sério mesmo, naquela época eu falei isso. Eu falei, bicho, 1997, velho, tinha gráfico melhor que aquilo. Feio pra caramba, meu irmão. O Mortal Kombat 4, ele sofreu... Ele sofreu do mesmo problema do Street Fighter. Era um problema você transportar um jogo de luta 2D pra um jogo 3D. Porque o Tekken e o Virtua Fighter, eles vieram 3D, mas eles vieram de uma mecânica diferente. Sim. O Street Fighter X, aquele plus alpha que tem pra play... Manteve a mecânica, manteve a mecânica. Ele manteve a mecânica. Só que se você ver ainda como visualmente o jogo não é aquela... É. O 2 é melhor, o 2 é melhor. É, mas ele agrada ainda. Sim. Ele é um jogo tranquilaço de jogar. Sim. O Mortal Kombat 4, eu lembro quando a gente olhava em revista... A revista, ela mostrava muito aquela apresentação onde o Rai Hayden tá tipo num centro de um templo, um negócio assim. Aí a câmera vai... Choveu no sangue. Aquilo lá... Choveu no sangue e tal. Aquilo na revista era bonitinho, parado. Aquela imagem estática, você olhava assim, você falava... Nossa, Mortal Kombat 4 vai ser... Agora é 3D. Mas foi aquela decepção. Horrível, velho. É, na revista em si tudo sempre fica mais bonitinho, né? Contando pela revista, na questão que eu falei que o que eu mais joguei foi o Mortal 2. Eu tenho a minha revista da Ação Games, do Mortal 2. Olha, tá toda ferrada, já furada aqui, já rasgou. Esse aqui rodou... Porque ela rodava de mão em mão na locadora, cara. Sim, era assim mesmo. Era assim mesmo, né? Era assim mesmo. A gente tinha uma revista, todo mundo queria ver, pô. Mano, joguei muito isso aqui. Era tipo... Era... Não locadora, né? Não, mas na locadora assim, levava pra locadora pra poder jogar do lado. E é... Aqui. Aqui. O Henrique falou que não lembra de ter visto o Mortal Kombat 3 nos fliperama. Ele viu direto o ultimate. Mas eu cheguei a jogar o U3 no flip assim, cara. E era a mesma coisa dos penternos. Diferença gráfica que era melhor gráfica. Graficamente era melhor, né, cara? Mas no flip eu nunca nem vi. Cheio de nail, você tá morrendo. Não vi. Eu acho que no fliperama, eu acho que... Eu cheguei a ver o 4, mano. Num shopping. Se não me engano. O Marcelo é o... Ah, o... O que gosta do Mortal Kombat... Bicho, Mortal Kombat 4 não dá, cara. Não tem problema. O 4 não tem como gostar, não, velho. O 4 eu só conheci ele no Playstation mesmo. Pra mim, cara, olha só. O cara que gosta de Mortal Kombat 4 gosta daquele jogo do Jax, cara. É muito ruim, bicho. É muito ruim, velho. É, tem uma galera que curte aquele jogo do Jax mesmo, cara. Não é essa maravilha toda que todo mundo fala, não. Mas vamos pra próximo. Vamos pra próximo. Próximo tópico. Que já começamos a falar de coisa ruim. Vamos passar pro próximo. Porque já tá brabo, já. Eu só tava dando olhada aqui. A pergunta 3 e 4 pode ser uma pergunta só. Porque as duas estão bem... Olha bem aí. Sim, sim. Mas é um pouquinho... Um distorio um pouquinho, né, cara? Bom. Vamos aí pra... Pra... Pro próximo tópico aí, que... Qual foi a sua primeira experiência com Mortal Kombat aí? O primeiro, né, cara? Cara... Minha primeira experiência com Mortal Kombat 1, cara... Foi de estar em casa e chegar um colega meu e falar assim... Cara, tem um jogo novo lá na... No bar. Era um bar. Lá no bar do Alexandre. Que o cara arranca a espinha do outro cara. Eu falei... Para de mentira, pô. Eu falei... Não, mas é. Tem um cara lá que arranca a cabeça. O outro arranca o coração. Falei... Não, isso aí é mentira. Não existe isso aí. Na hora que eu cheguei lá, que eu vi... Nossa, assim, ó. Cara... Foi... Deu um bum, bum na cabeça, assim. Falei... Mano, como... Porque, tipo assim... Não era uma questão de ser um desenho. Era basicamente uma pessoa real... Arrancando a espinha do cara, tá ligado? Na hora, assim... Falei... Na hora eu pirei. Falei... Não, eu preciso jogar isso aí, cara. Pô, mas, Fernando... Aqui... Os moleques de hoje não sabem como é que era, velho. Não, não, não sabe. Primeiro que não existia... Primeiro que, na época, não existia violência igual do Mortal Kombat em jogos. Não existia. Não, não tinha, mano. Não existia. Não tinha como. Porque... Quando a gente viu aqueles gráficos... A gente já tinha visto antes aquela porcaria do... Como é que é o nome? Digitalizado? Pit Fighter. É, Pit Fighter. Mas não eram grandes coisas. Era um jogo... Porcaria, não. Porcaria, não, né, Deus. Porcaria, porcaria, mano. Muita porcaria, né, Deus. Mas o que te faz é... Então, pelo amor de Deus, cara. Um lixo. Um lixo. Aí, mano... Não, mas era, cara. Aí, mano... Pode falar isso. Não, eu tô falando assim. A galera não tem, assim... Não sabe o impacto que era na época, né, cara. E quando a gente viu aqueles gráficos digitalizados, realzão... E aquela violência, cara... A gente ficou assim, ó... Igual você tá falando aí, mano. Não é, cara. Porque, tipo assim... Que nem na questão de violência... O que a gente talvez tinha na época ali... Entre aspas, mais violento... Era Street Fighter. Com a abertura do cara dando soco no outro ali... Mas não era explícito, né, cara. Não, não era. Não arrancava nada... Não, não é isso, não. Não, Mortal Kombat... E, cara, você viu o outro tacando fogo no outro... Arrancando o coração... Sabe? E não era... E é que eu nem falei. Não era um desenho. Uma coisa desenhada que... E a animação. Era, tipo, uma peça de pessoas reais ali... Dando uns golpes... Arrancando a cabeça do outro cara, tá ligado? Assim... Assim... O que o Henrico tá falando aí... É que a gente assistia muito filme, né? Não, filme tinha muito. Tinha muito filme sangreto... Mas jogo... Jogo, cara... Que tinha gráfico explícito... Igual o Mortal Kombat... Não tinha. Por exemplo... É... Até aqui a gente vai falar... Não sei se o Sérgio vai falar... Pô... O Mortal Kombat era tão sinistro... Que eles criaram... Uma certificação, cara. Porque só maiores de 16... Podiam jogar... Porque o jogo era muito brutal, velho. Entendeu? Sim. As mães... As mães... Tinha mãe que ficava horrorizada... Quando viu... Nossa, que jogo é esse? Pelo amor de Deus. Entendeu? É... Era uma coisa que... Não era esperado, né, cara? Naquele momento ali... Ter um tipo de jogo desse... Ainda mais... Aberto ao público em geral... E principalmente pra molecada... Não era uma coisa de se esperar, assim... Tá ligado? E quando aconteceu... Eu lembro de moleque ficar... Eu lembro de moleque ficar assim, ó... O zói de todo tamanho, mano. Na época foi... Foi chocante na época, assim... Porque... É... Quando o moleque... Um falou uma coisa... Outro falou outra coisa... Fala... Ah, é mó mentira... Isso daí nem existe. Aí quando você vê mesmo que era real... Ali foi... Cara... Foi perdição mesmo... Porque ali eu falei pra você... Eu apanhei muito... Minha mãe ia me buscar muito no fliperão... Porque eu tava jogando um Mortal Kombat... Ela falava... Não, é pra jogar... E eu tava lá jogando... É... Muito... O Enrico falou que não tinha medo, não... Vitiroso pra caralho... Rapaz... O... O... Ele falou que jogava Mortal 1 de Master... Nossa... Mortal 1 de Master... Era tosquim, bicho... Eu tô junto com... É Enrico ou é Érico? É Enrico... É Enrico... É Enrico... É Enrico... É... É Enrico... É Enrico Móvis... É Enrico Móvis... É Enrico... É Enrico... Fala aí... Fala aí... Fala aí... O Érico ou Enrico... Como é que é seu nome? Fala como é que é seu nome? É Enrico, pô... Eu também acho que é Érico... É Enrico... Ele falou lá... Assistíamos tanta coisa assim... Sangrenta até na sessão da tarde... Que eu não me assustei... O surpreendente foi os gráficos... Mas em casa... Eu joguei muito Mortal Kombat 1 do Master... Eu tô junto aí... Eu jogava muito também Mortal Kombat 1 do Master... Como ainda não tinha o Super Nintendo 92... Não é isso que eu tô falando... A versão de Master... Ela é... Não... Eu sei que você não tá falando isso... Mas eu tô falando que ele era um... Foi um port muito... Muito ok... Pra que o Master System... Ah... Isso aí... Com certeza... Suportava... Com certeza... Isso aí... Com certeza... O que eu tô falando é assim... A primeira... O impacto que o jogo de arcade nos deu... Não é que era medo, cara... Não é que era medo... Não é que assustava... Ele te... Como é que fala, cara... Ele te surpreendia, né, cara... Eu vou te dar meu relato, Nils... Aham... Pode falar... Pode até tirar o comentário de Arico Moaz... Só pra... Aumentar o... Como é que fala... O drama... Seguinte... Eu jogava muito Street Fighter... Eu... Nessa época... Eu morava no Jacarezinho... E lá... Tinha mais ou menos... Sem brincadeira... Uns 10 fliperamas... Cada esquina tinha um fliperama... E aí... É por isso que ele não tem medo... O... 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 Fernando... Pô... O cara mora no Rio... Um monte de tiro... Pra baixo e pra cima... O cara vê... O cara vê... O cara vê corpo caído no chão... Todo estraçalhado... Vem Mortal Kombat... Nem nada, pô... Mas... O Mortal Kombat dele era o Rio... O Mortal Kombat dele era o Rio... O Mortal Kombat dele era o Rio... Era o local... Ok... Não é o que é hoje... Assim... O Mortal Kombat dele era o Rio... Já, pô... Mas... 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 Não era tão explícito... Que nem é hoje... Então... A primeira... Eu jogava... Jogava Street Fighter... Muito na... No fliperama... Perto de mim... Perto da minha casa... Aí a molecadinha chegou e falou... Sérgio... Vamos no fliperama... Um pouco mais afastado... A gente foi lá ver... Só que ninguém... Sabia... Mortal Kombat em nada não... Ninguém... Tinha nem visto... Todos nós vimos Mortal Kombat juntos ali... Naquele momento... Cara... Assim que eu cheguei... Tinha um rapaz jogando com o Sub-Zero... Aí... Mortal Kombat 1... Era aquele esqueminha... Pula... Chute... Pula pra trás... Pula pra trás... Chute... É só isso... Era basicamente isso... Isso... I fish him... Cara... Sub-Zero foi lá e... Pá... Arrancou a espinha... A minha reação... No fliperama... Na hora que eu vi aquilo... Me deu um frio no saco... Você já tiveram isso? Você já tiveram essa sensação? Imagina... Nossa... Sabe o que é? É que nem quando você dá um pulo... Você dá um pulo em falso... Você sente uma fisgada lá no outro... Cara... Eu senti... Isso... Na hora... Eu fiz assim... Eu senti um frio no saco... Eu chamo os frio no saco... Porque é a única expressão que eu consigo... Expressar o que eu senti naquele momento... Cara... E olha... Foi algo assim... Que ficou na minha mente... Cara... Nunca mais esqueço desse dia... Foi o dia que eu vi Mortal Kombat pela primeira vez... Fala... Romel... Boa noite pra você... Cara... Mas é... Cara... Eu fui... Eu fui bem assim... Eu não cheguei a ver na hora... Porque teve um miserável que veio me contar na escola... Os caras eram fominhas demais... Eu era um garoto... Eu era um garoto muito certinho... Assim... Eu... Aí... Eu jogava... Por exemplo... Jogava Mortal Kombat... Eu fazia um Fatality... Eu só quero fazer com o Super Zero... Com os Pop... Sei lá quem for... Eu não dava Fatality na Sony... Achava que moleque... Coitada da Sony... Deixa ela... Olha... Não é... Não... Não... Deixa ela... Bota a Fatality nela não... Eu tinha... Eu tinha uma... É que nem... É que nem os caras bandidão... Que tem... Como é que é? Como é que fala? Conduta... Moral do cara... O cara faz um monte de merda... Mas aquilo ali ele não faz... Então... Eu fazia um monte de coisa do jogo... Mas... Fatality na Sony não... O que é isso? Deixa eu falar aqui... Deixa eu falar a minha experiência aqui... Cara... Como é que foi, né mano? Rapaz... O cara chegou na escola... Mano... Eu ia até falar isso no podcast... O Fernando até sabe já... Mas cheguei na escola... O cara... O cara chegou pra mim... Foi um amigo meu, né? Nem você não vai acreditar... Cara... Ô... Tem um jogo lá, mano... Isso eu era o que? Segunda... Terceira série, mano... O cara falou bem assim... Você não vai acreditar... Tem um jogo que o cara arranca a cabeça do cara... O cara arranca o coração... Depois o cara taca fogo no cara... E o cara eletrifica o cara... Poco a cabeça... Aí eu ficava olhando pra cara dele assim... Falei... Bicho... Você é mentiroso demais, mano... Para com isso, cara... Não... Eu tô falando sério, mano... Chegou lá o jogo lá... Vamos lá, vamos lá... Aí fui lá, mano... Pensei que era mentira do cara, mano... Na hora que eu vejo aqueles gráficos digitalizados, velho... Eu fiquei hipnotizado, velho... Eu falei... Eu falei... Na hora... Olha o topo perto dos caras mais velhos... Caralho... É real, bicho... É real isso aí... Eu falei... Eu pensava que era de verdade, velho... Os caras de verdade jogando ali, velho... Na tela, mano... E detalhe... Mortal Kombat 1... Ele já usa uma resolução mais alta... Altíssima! Nossa! Sim... Ajuda bastante... Quer falar alguma coisa, Fernando? Você botou o dedo aí... Não, não... Tranquilo... Não... Eu queria falar que era aquele esquema... Quando aconteceu de aparecer... É... Pelo menos onde eu tava... Dependendo do moleque que ia jogar... O cara do bar não vendia a ficha, não, velho... Não, isso aí é muito violento... Ah, é? Ele não dava a ficha, não... Só que era ele, né... Mas quando era o filho dele que ficava lá... Às vezes ele saía... Mas o filho dele falava... Quer jogar? Joga aí... Ficava à vontade, mano... Eu lembro assim... Mano... Era tipo... Um jogando... Às vezes tinha um cobrinho ali... Mas era tipo... Um jogando e dez ao redor olhando, cara... Sim... Ai, meu Deus... A classificação indicativa já começou a surgir... No bar aí, ó... Eu lembro... É... Eu lembrei disso agora... Que era assim, cara... Eu... Como eu vi a primeira vez... Eu não joguei... Eu vi... A gente viu, né... Eu vi... Aí... Eu demorei um tempo pra jogar, cara... Porque a máquina vivia cheia... E quando a gente tentava jogar... Os caras maiores tomavam a ficha da gente... Ou eles não deixavam a gente jogar, mano... Verdade... Não deixava... Não deixava jogar, cara... Pô, apanhei muito o fliperama, mano... Depois de um tempão que eu consegui jogar, velho... Que aí eu aprendi a jogar mais ou menos... Porque você só conseguia jogar... Se você... Isso no fliperama, na hora de pico, cara... Você não conseguia jogar, não, velho... Uma curiosidade... Mortal Kombat 1, quando ele foi lançado... Ele chamou muita atenção... Por conta dos gráficos da violência... Sim, sim... Só que se você reparar... Mortal Kombat é um jogo muito, mas muito mais simples... Do que um Street Fighter 2, por exemplo... Sim, com certeza... Os golpes são mais simples... Como um jogo de luta... Todo mundo jogava... O World War foi uma febre, cara... Sim... Aí ninguém... Era o jogo jogão... Aí quando chegou Mortal Kombat... Febre... Pá, 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 pá... E quando chegou o Champion Edition, né... Que é pra mim a minha preferida até hoje... Cara... Todo mundo jogava também... E era assim... As máquinas mais concorridas que tinha, cara... Você não conseguia jogar não, mano... É, por aqui onde eu morava também... Era o mesmo esquema também... Né... Tirando os outros flippers que tinha junto... As mais jogadas... Era Street Mortal... O que a galera mais curtia jogar mesmo... Era eles... Esses dois ali... O tempo tava cheio... Principalmente em Street Fighter... Que a galera gostava de tirar muito contra... Que era... Ainda mais o Edition... Que tinha mais personagem... Então a galera gostava de jogar mais... Mortal Kombat era muito pouco... A galera não jogava muito contra... Era mais... Pra finalizar... Pra fazer final mesmo... Tipo... Bater o rank do outro e tal... Era mesmo esse esquema mesmo... Boa noite, Helder... Seja bem-vindo, cara... Boa noite, Helder... Boa noite, Helder... O... O Mortal Kombat e Street Fighter... Eles meio que foram... O finzinho do arcade... De uma era... Vamos botar assim... Dominada pela SNK... Porque... Depois que veio... O King of Fighters 94... Até 98... 99... Era só a SNK mandando... Não, cara... Olha só... Capcom e outros... Meio que... Realmente... Eu acho assim... Deu uma jornada... A SNK sempre trouxe jogo bom... De Fatal Fury na época... Mas o Mortal Kombat... Abafou geral, meu irmão... Ninguém queria saber mais de Fatal Fury... Nem de Art of Fight... Não... Ninguém queria saber disso mais não, mano... Ah... Enquanto a galera tava jogando Mortal Kombat 2 lá... Eu tava jogando o Fatal Fury 2, cara... Não, não... Pelo amor de Deus... Não, não, não... Era muito bom... Não dá, não... Não dá, não, cara... Não é muita diferença, velho... Eu queria saber de Mortal... Eu queria saber de Fatal Fury, mano... É eu, hein... Não, era muita diferença isso... Só que era aquele esquema... A questão do Mortal era a questão da violência... O Fatal Fury era um outro tipo de jogabilidade... Aí, ó... O Marcelo falando... O Marcelo tá falando aí, ó... A ambientação do Mortal Kombat é que me chamava mais atenção, sim... Aqueles climão daquelas músicas... Sim, com certeza, cara... Era massa demais, velho... Mortal Kombat até a trilha sonora, mano... Eu não sei porquê... Eu achava que o Mortal Kombat 1 tinha um... Vou botar... Um cenário mais interessante que o 2... Eu achei o 1 bem... Nossa, aquela... Aquele cenário que o Shang Tsung tá lá no fundo lá... Sobe... Sim, sim... Dos monstros, a olhinha atrás... O da ponte... Aqueles que tinha uma caverna... Que ficava só os olhinhos, assim... É que o Mortal Kombat... O visual do Mortal Kombat 1 era muito mais sombrio... O Mortal Kombat 2 era mais colorido, né, cara... Sim, eu achei... Tinha essa diferença grande... Era muito mais sombrio primeiro... Você conseguiu defender bem... Aí, como o 2º era muito mais colorido... Principalmente pelos cenários... Que tinha o cenário da floresta... Tinha um cenário que era... Tinha o mesmo esquema do Shang Tsung estar sentado lá... Mas era muito mais colorido... Então... Tipo, não deu tanta... Não deu... Não chamou tanta atenção, assim... Na questão de estar muito sombrio... O 1º já era muito mais sombrio, cara... Pela escuridão ali e tal... E na parte que o Shang Tsung estar sentado... Que tinha a estátua de cada um deles lá, assim... Cara, era totalmente diferente... Muito bom... E eu vou acrescentar uma coisa aqui... Mortal Kombat 1... Ele trouxe uma coisa que... Não era comum... Até a época... Jogos... Algum jogo que tenha feito sucesso fora do Japão... Sim... Porque Street Fighter... Fatal Tour... Isso é tudo empresa japonesa... SNK... Capcom... Inclusive no Japão... Fez tanto sucesso que eles pegaram... Até censuraram, cara... Porque pra eles... Eles botaram preto e branco as imagens, cara... Os Fatal Tour era censurado, né... É, pô... Os Fatal Tour era censurado... Quando... Tipo assim... É... Censurado não igual do Super Nintendo... Tipo assim... O Fatal Tour fazia... Mas ficava em preto e branco, né... Entendeu? Nossa... Eu só sei que... Por exemplo... O nome da empresa que fez foi a Midway... Ou foi a Klein... Não lembro... Foi a... É a Midway, não é? É a Midway... Então, era uma empresa bem chifrinha... Bem mais ou menos... Nunca tinha feito nada expressivo... Falar assim... Nossa... Sim, sim... E Mortal Kombat foi um boom... Tipo assim... Eles pegaram a tecnologia da Atari... Que era do Pit Fighter... Com essa ideia de... Stop Motion... De... De pegar pessoas reais... E transpôs pro jogo... Foi algo... Assim... Que... Depois de Mortal Kombat... O que surgiu... De jogo... Nossa... No mesmo esquema... Normal... Nossa... Tem um aqui... Aqui mostra um aqui agora... Aqui, ó... Esse aqui, ó... Nossa... Mas é horrível esse jogo... Esse jogo é muito ruim, cara... Não tem só ele, não... Tem aquele Battle of Monsters... Do Saturn... Nossa, cara... Tem muito jogo... Depois disso daí... Desandaram... Até a Capcom se meteu nessa... Fazer Street Fighter do Van Damme... Nossa... Graças a morte do Kombat... E é negócio ruim... Nem lembra disso, cara... Aquilo ali... Que era... Que era do mesmo... Que era os personagens do filme, né... Uhum... Nossa... Era muito ruim aquilo... Meu Deus do céu... É incrível... É incrível... Érico... É o 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 Érico... Calma aí... Do que que tá falando? Comando do quê? Do... Eu acho que é o Comando do Mortal Kombat... Ô... Você deve ter jogado... Você deve ter jogado no emulador... Alguma máquina ruim... Porque... Na época... Não tinha delay de controle não, irmão... Nenhum... Não, não... Você dava um Hadouk ali... Saia certinho... Não tinha de senão... É... É... Mortal Kombat não tinha esse problema não... Mas... A gente... Como a gente já globou a quarta e a... A terceira e a quarta... É... Já foi junto ali... Não adianta a gente ficar lixando linguiça... Tem que ser... Tem que ser orgânico o negócio... Não... Vamos que vamos... É... Cara... O... O... O primeiro Mortal Kombat... Como a gente tá falando, né, cara... Vai fazer 30 anos aí... Ainda não fez... A gente tá fazendo antes... Porque... Sei lá... Às vezes não dá tempo... E é bom logo fazer antes, né, cara... A gente sai na primeira... Saímos na frente... Né... Mas vai fazer 30 anos... E... Galera... O que vocês acham do jogo até hoje? Vocês acham que ele ainda é um bom jogo? É jogável? Ou... Ou... Ou é superestimado pra gente? É muita nostalgia... Ainda é um bom jogo de se jogar? Sérgio e Fernando... Ah... Vamos lá... Eu acho o seguinte... Para nós... Que jogamos na época... Ele é totalmente jogável... Tranquilo... Você... Não tem o que... Não tem o que errar ali... Agora a molecadinha de hoje... Que pega pra jogar... Fica parado... Fica parado... Porque... Vocês já jogaram esses novos Mortal Kombat? Já... 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 Gente... Você aperta uns dois ou três botões... Assim... Tipo o Ed do... Até quem? Fica apertando aquele... Não... Pra fazer o... Quadrado... Triângulo... Quadrado... Triângulo... Quadrado... 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 X-Bolinha... O cara faz um combo louco... Cara... É... E eu fico pensando assim... Molecadinha... Que tem essa jogabilidade... De hoje... Vai jogar pra o antigo... Não consegue... Não consegue soltar uma magia... Eles não sabem como soltar uma magia... Ou... Um exemplo bom disso... Eu sei se vocês concordam comigo... Se você pegar Marvel vs. Capcom... Um... De... Saturno... Ou o dois do Dreamcast... Vocês já pegaram esse Mortal Kombat... Esse Marvel vs. Capcom novo? O último que saiu? Ah... O último eu não joguei jogar não... Eu só vi só... Só vi... Gente... Nem isso... Parece que é jogo de... Tá botão só... Não tem mais... É automático... É automático... Os caras faz... Automatizaram tudo... Aí tem graça não... Aí tem graça não... Porque... Quem criou... Essa... Esse esquema de jogo... Que é... Uma magia... É meia lua e soco... Ou... Sei lá... Um Tete Trugger... É meia lua pra trás e chute... Quem criou esse gênero... Foi o Street Fighter... Street Fighter... E foi toda uma base... De empresas japonesas... Que seguiram esse esquema... O Mortal Kombat... Se você for ver bem... Ele... Ele já muda um pouco o conceito... A defesa... Do Mortal Kombat... Não é você botar pra trás... No botão... No botão... O botão pra defender... A banda dele... Não é um chute... Não é pra baixo e chute... É pra trás e chute... Ele vai dar uma banda... E se você apertar o botão de baixo... O botão de cima... Ele dá o chute pra cima... Então... Os jogos de luta... Ficaram muito tempo parados... Vamos botar... De 2000... Até agora... Esses anos recentes... Com a volta do Street Fighter 4... Que foi uma renovação... Dos jogos de luta... Ou seja... O Érico falou que é o MK1 de Master... É... O Mortal Kombat 1 de Master... Era meio devagar mesmo... Era meio devagar mesmo... Eu lembro... Você tinha que apertar o botão... Daqui a um minuto... Um segundo e meio... Deixa eu... Tá doido... E... E o que eu tava falando... O... Eu até me perdi aqui... Calma aí... O... O que eu tava falando aí... O Otomático... Do botão Otomático... Isso... Isso... O... Aí vem essas empresas... Por exemplo... Eu não sei quem é o dono... Dessa... Nova franquia do Mortal Kombat... ADC... Que ela tá fazendo aqueles jogos... Com o Superman... É... É... Tem o... Como é que é o nome? Que fala... Injustice... Injustice... Isso... Se você jogar o Injustice... A jogabilidade do Mortal Kombat é a mesma... É a mesma... É a mesma coisa... É a mesma coisa... Só não tem os fatais... 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 É... E esses jogos... Eles fizeram muito sucesso... Por conta da história... É legal... Você vai jogando... Modo... Modo história... Você tem a história do Mortal Kombat 1 inteirinha ali... Muito maneira... Muito legal... E aí a Capcom meio que... Teve umas certas perdas nessa época aí... Ela foi lá e aderiu... Também esse esquema... Com esse Marvel vs Capcom... E acabou ficando esse esquema também... Então eu acho que... A nova geração... Tá mais voltada pra esse estilo... Americanizado de jogos de luta... Do que o estilo japonês... Que é o estilo de Mortal Kombat 1... E ainda tinha um pezinho ali... Ô Sérgio... Eles conseguiram... Eles conseguiram estragar... Até o Taking of Fighters... Cara... O novo é uma porcaria... Pelo amor de Deus... Mas o novo é a mesma jogabilidade... Não é isso... Não... Mas é devagar... É lento... Os personagens em 3D... Ficam lento... Ficam lento, mano... Ficam lento... Eu vi uma análise... Que parecia que estava bem... Quem fala isso é doido... Pode pegar pra jogar... Pra você ver que... Até os golpes... Quando o boneco vai fazendo... É parecido... É parecido... Mas a velocidade é menor... É muito menor... Tem esses problemas... É... Eu não sei... Porque eu não... O último... O último The King que eu joguei... Foi o 9-9... Daí pra frente... O Marcelo de Jesus falou... Que o primeiro MK... Ele jogou pouco... Mas jogou mais o 2... É a maioria dos... Pelo menos você jogou... O primeiro, né cara... Porque teve gente... Que já jogou o 2 de uma vez... Já começou do melhor... Porque o primeiro... Se eu não me engano... Quando foi lançado... Pra Super Nintendo... Eles colocaram... Toda uma restrição... É cara... Que eu lembro que eu joguei... É muito cagado... Aquele corte é muito cagado... Falei... Não... Vou jogar com Sub-Zero... Que é o personagem que eu gosto... Vou arrancar... Quando eu fui ver... Ele dava um chutinho... Agora... Nossa cara... Que foi decepcionante... Aí... Aqui ó... Não tá na pauta... Você lembra... Até adicionou aí... Não tá na pauta... Mas vamos falar das versões... De Mega... Não vamos brigar... Né... Mas... Vamos falar com a preferida... Tranquilo... Não... Aqui é sangue dos olhos... Pode ir... Cara... Eu lembro assim... É... Quando eu joguei a primeira vez... É a versão de Mega... Tá... Vai ler... Eu puxei o saco do Mega Drive agora... Vai nisso... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Aí eu joguei a versão de Mega a primeira vez... Porque eu tinha Mega Drive em casa... Normal... Aí eu sempre... Eu tava acostumado... Inclusive... Muita gente fala... E eu concordo... A jogabilidade do Mega... É mais rápida até que do Arcade, tá? A jogabilidade... Eu tô falando da jogabilidade... A jogabilidade é mais rápida... É... Até os combos é igual... É parecido... Não tem? Se você... Até aqueles combos de... O Fernando... De... Dar um chute... Dar um soco... E dar o... Fazer um combinho de três hits, né? Certo, certo... Sai... No Mega sai... Tenta fazer isso no Super Nintendo... Não sai... Não sai... A jogabilidade... Agora... Gráfico... Quando eu vi no... 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 Era melhor... Aí eu achava melhor... Mas quando eu botei a mão... No dia que eu tive a oportunidade... Indo na locadora... Falei... Bota meia hora de Mortal 1 pra mim aí no Super Nintendo... Pá... Botei... Cara... Quando eu comecei a jogar... Que... Eu já sabia... Macetinho de... A, B, 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 A... Não tem... De botar o sangue no Mega... E no Super Nintendo... Nem com Macumba... Você botava sangue, velho... É que a Nintendo sempre foi... Aí... Game de... Da criança, né, cara? Não pode ter... Além... Além de sair suor, né? Os personagens... Dá... Dá... Pá! Saiu batendo a... Saiu suor... Os... 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 É... Os... Os... Os Fatality era todo censurado e modificado... O do Sub-Zero vai até que legalzinho, vai! Parece Dudu 2... Mas do resto, mano... O Johnny Cage enfia o pé no coração do cara! É... O Sub-Zero era um soquinho, não era um soquinho, o Sub-Zero? É, ele congelava e quebrava, né? Congelava e quebrava, né? Nossa, ele era... Não, era muito decepcionante. Ó, vou falar uma coisa com você, hein? Vou ser polêmico aqui agora, hein? Presta atenção. A mesma galera que reclama dos Fatalities do Super Nintendo... Falando que, ah... O do Arcade arranca a cabeça do Super Nintendo, ele congela e quebra... É, a mesma galera que fala... O Sub-Zero do Mega Drive é melhor que o do Super Nintendo porque é diferente. Não, aí é doido, aí é maluco, aí já é doideira. Não vem... Não, 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 não... Não mistura as coisas, Sérgio, não mistura. Aí já é doideira. O Sub-Zero de Mega é uma bosta. Olha só... Olha só... Eu já vi gente falando assim, ó... O Sub-Zero do Super Nintendo não é legal porque é igual do fliperama. Se você quiser jogar igual do fliperama, vamos jogar no fliperama. Aqui, a Konami... Inclusive, no vídeo da Konami que eu fiz lá no canal principal, eu falo disso. A Konami começou com o pé esquerdo no Mega Drive. Fazer uma bosta daquela, né, mano? Isso aí, com o pé esquerdo também, porque eu te contato. Teve coisa boa, mas também teve muita coisa boa. Depois que ela fez o Mortal Kombat... Mortal Kombat, ó... Tô doido. Depois que ela fez o Sunset Rides, ela fez muita coisa boa assim no Mega. Ela se superou, cara. Mas olha só, nós vamos falar de Mortal Kombat. Cara, quando eu... Quando eu botei na balança, né, depois... Desde moleque, eu analisava muitos jogos. Eu falava, pô... O do Super Nintendo, os gráficos é melhor, É uma jogabilidade porca. E... Todo o resto é cagado. Falei, pô, prefiro a do Mega. Mas aí, eu falava bem assim... Claro que a do Arcade não tem como. A do Arcade é Suprema, velho. Se for falar bem assim, você escolhe qual? Mega, Super Nintendo ou Arcade. Vou falar Arcade, eu não sou doido. Entendeu? Com certeza, né, cara? Melhor versão, velho. Melhor versão. Se eu não me engano, a versão... Se eu não me engano, a versão do Mega Drive, eu creio que ela seja um pouquinho melhor que o do Arcade em jogabilidade. Sim, sim. Mas eu acabei de falar agora. Eu acabei de falar agora. Ela é melhor porque ela é mais ágil. Ela é mais ágil. Ela tem mais velocidade. Isso. Eu, assim, minha visão, na época, quando eu olhei o do Mega, eu olhei o Arcade, depois eu olhei o Super Nintendo e o Mega Drive, eu fiquei com a versão do Super Nintendo. Por quê? Eu também não era jogador... Eu não era jogador de ficar dando combi... Ah, é uma puta de gráfico aí. É pulir pra trás e pulir pra frente chute. Pulir pra trás e pra frente chute. Era isso, era isso. O gráfico é melhor, eu vou naquele. Rapaz, você olha a barra de energia lá em cima. O nome Sub-Zero tá dentro da barra. Do Mega Drive tá onde? Tá fora. Aí, na hora que o cara chega pra... Na hora que o cara aparece um áudio, tipo assim... Mas aí... Mas aí essa pegada vai, mano. O Mega Drive é assim, ó. Pim, bim, bim, bum. Aí, ah... Pim, blum. Ah, gente, fala certo. Mortal Kombat do Mega, ele é ruim. Tanto em gráfico, quanto em som. Não é só gráfico, não. O som também é terrível. Mas você sabe por que que é, né, assim, né? Ah, porque os caras quiseram. Se fosse assim. Não. Aquele jogo foi portado com um mês, pô. Aquele jogo é de um mês. Foi feito em um mês. E, ó... A versão do Mega foi feita em um mês e é melhor do que a Super Nintendo, hein? É que eu tô falando em jogabilidade. É melhor entre aspas. Melhor sim. É melhor jogabilidade. O conjunto da obra no Mega é melhor. Se você botar o conjunto da obra é melhor. Porque, cara... O que que é o jogo? O jogo é visual e jogabilidade. Se o visual você até tolera, mas se o jogabilidade for ruim, você não joga, velho. Ah, eu sei, sei. Tá certo. Não joga. Você fica... Você fala... Pô, você... Você fala... Caramba, velho. Jogabilidade não tá igual, cara. Não é igual, cara. Por mais que a versão do Super Nintendo seja bonita graficamente, que é, cara. Só que, cara... A jogabilidade é totalmente diferente de qualquer outra versão que você jogar, cara. Você pega agora pra jogar num emulador. Bota a versão aí do Mega e Super Nintendo de arcade. Você vai sentir na hora, cara, a diferença, velho. Na hora. E a gente tá falando isso aqui, né, pro Console Wars nem nada não, cara. Sim, sim. Assim, eu acho que eu daria um empate, né? O certo é dar um empate, porque uma é melhor em uma coisa e outra é melhor em outra, né? Mas... Não tem como você pegar e falar, não, esse aqui... Comparar os dois de ser igualmente não tem como. É como você falou. Um tem uma coisa que melhora aqui, um melhora ali. Um gráfico é melhor ali, o som do outro é melhor, a jogabilidade do outro é melhor. Então, não tem como, né, cara? Mas o Fernando... Mas eu acho que empate seria mais legal. Sim, mas o Fernando, teve um cara aí que fez o... Que fez o nós dos corações do Seguista feliz, cara. Um hacker aí. Rapaz, o cara colocou todas as vozes do arcade na versão de Mega. Ele fez uma versão hacker, né, do Mortal 1 de Mega. Botou todas as vozes, todos os Fatalities igual, tudo. Até a voz do How Do You Want Fight, tudo, tudo, tudo. Todos os cenários, todos os... Como é que fala? Detalhe de cenário. Rapaz, o cara fez a ROM de 32 Mega, velho. Do tamanho daquela... Melhorou, melhorou bem. Cara, ficou suprema, cara. Aí eu falo, essa aqui sim é a versão definitiva da versão de... Que era que é pra ser, né? É, de MK1, de console, a versão definitiva é essa hack, cara. E vou falar uma coisa. Que vergonha a versão de Sega CD, hein? Assim, ela é melhorzinha que a de Mega. Em alguns aspectos. Só que ela deixa em desejar aquele lance do sanguessum lá, velho. Não, não. É muita coisa, Neio. Não tem só isso, não. O jogo tinha abertura com... A versão do Super Nintendo tava lá na abertura do jogo do Sack CD. Não, mas olha só. A abertura... Aquela abertura do Mortal Kombat. Aquele propaganda. Caramba, eu achava massa, velho. Mas hoje em dia... Ah, mas poxa, cara. Pro Sega CD, que é um console, um Adion, que dava um boost no Mega Drive... Não usou nada, não usou nada, não usou nada. Não usou nada. Podia ter usado, né? Tem feito bem melhor, cara. Ali eles cagaram, mano. Não, eles pegaram e só portaram, só isso. Não mudaram, não. Falaram, pega aqui, bota aqui, pronto, acabou. Não fizeram nada disso. Coloca a música do arcade, né? Pelo menos... Que na verdade... Na verdade, eles pegaram os assets, né? A versão de Mega e melhoraram algumas coisas. Nem tudo foi melhorado. Algumas coisas só. Bem isso mesmo. Que é que... A outra versão, se eu não me engano, de Mortal 1, cara, vocês vão acreditar. É a versão de Mortal 1 do Game Boy do Vinícius aí, do Vini. Meu, amigo, que negócio ruim, velho. Tradicional, Game Boy clássico. É, o Game Boy preto e branco. Nossa senhora, meu irmão. Olha, eu cheguei. Olha o vídeo aí, olha o vídeo, olha o vídeo. Boa noite, ô retardatário dos games. Pode falar, pode falar. Você colocou, olha o vídeo? Não, eu tô falando, olha o vídeo da versão de Game Boy. Ah, tá. Depois eu vejo. Não, achei que você ia rolar um vídeo aí agora. Não, peraí, vou mostrar então. Peraí. Tá. Eu lembro que eu paguei uma vez, meia horinha na locadora. Nossa, era muito ruim isso aqui, velho. Pra jogar Mortal Kombat de Game Gear. Mortal Kombat de Game Gear era até bonzinho, hein, velho. É a mesma do Master. É. Mas pra um portátil era legal você. Pô, jogando Mortal Kombat num portátil. Agora, velho, a versão do Game Boy é engraçado, mano. Mano, era... Eu cheguei a jogar o V uma vez, mas, meu... Isso é o tipo de coisa que as pessoas compravam mais pelo nome do jogo. Eles não compraram pelo jogo. Olha aí no chat privado aí. No chat privado da live aí, olha aí. Olha. Ah, eu não consigo ver. Você tá falando da versão do MK1, né? Não, eu tô vendo aqui na internet, eu tô vendo no YouTube aqui mesmo. Eu acho que você tem como compartilhar uma tela nele. Tem como compartilhar, cara. Mas pera aí, deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. Como é que faz pra compartilhar. Compartilhado. Tô vendo aqui. Ó, vou te enganar não, hein. Os bonecos tão maiores que do Mega, hein. Ah, que que adianta ser maior e ser desse jeito, cara? Adianta nada, mano. Se tiver que jogar o negócio, é um delay infinito. Pra uma versão de portátil... Tá ok, hein. Dá pra ver aí? Olha aí. Dá, dá pra ver, dá pra ver. E a música, a música já tá igual do arcade. Isso é muito ruim, cara. É muito ruim, meu irmão. Tá faltando um boneco aí ou não? Tá faltando um boneco, sim. Tá faltando o Johnny Cage. Ei, não tem quando a música agarra e fica letra, Fernando? É, bem isso mesmo. Mas quando eu tava... Na nossa época eu usava disco, eu queria diminuir a velocidade e ficava desse jeito, hein. Olha, não, olha... Meu Deus do céu, mano. Olha isso. Olha isso, mano. Olha o delay do negócio. Meu Deus do céu. Agora, Nilson, coloca aí a versão de Game Gear aí pra nós, aí. Pra dar uma competiçãozinha aí. A versão de Game Gear. A versão de um portátil de verdade. A palha ela batendo, ó. Pá, pá. Tch, 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 tchá. Ha, 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 ha. A música tá igual do Master, hein. A de Game Gear é a mesma do Master. Cara, o visual pra um console de 8-bit... É, eu ia falar isso agora. Pelo visual, pelo Game Gear, até que tá bom, hein, mano. Pô. Mano, dá até pra vir... Eu acho, os bonecos... Até no Game Gear, o Sub-Zero arranca a cabeça. Aí, ó. Chupa, Super Nintendo! Chupa! Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Essas músicas dão um sono. Tá bom, velho, né, brincando. Tá brincando. É massa os efeitos sonoros, velho. Ha, ha, ha. Tá mais um Master System, né, meu amigo? Você conhece o áudio do Master. Ó. Ah, a cabeça tá de lado. Rapaz, começou... Rapaz, começou um toro louco aqui agora, hein. A versão do Master, pra mim, a tela é melhor, velho. Esse é de Mega, né? Não, esse é de Master. Aí, ó. Ah, de Master. É, o Master, ele conseguiu... O port dele conseguiu deixar os bonecos mais afastados. Porque do Game Gear tava muito próximo. Porque do Master deu uma esticada, né? Do Game Gear parece que era mais juntinho ali, cara. E o Mortal Kombat do Master, ele tem... Ele é melhor do que o 2. Do que o Mortal Kombat 2. Tá vendo aí, ó? O Mortal Kombat e o do Master é melhor por causa da tela, cara. Por isso que eu acho melhor. É melhor mesmo. E o cenário, o cenário é... É mais bem feitinho, né, cara? Ele tem mais detalhado. É. Bota aí, Nilson, agora a versão remasterizada do Mega aí, tá? Tem? Deve ter. Ih, ó lá. O cara sacaninho, ó. Deu patate na Sony. É, isso aí não perdoa, não. Ele taca fogo na mulherada mesmo. É. A versão do Master Lin Kuei aí, ó. Ó, só entrar aqui, ó, no canal do cara aqui, ó. Do Master Lin Kuei e baixar a ROM aí, ó. E ser feliz, hein? Aí sim, hein? Ó, até a introdução é igual do Flipper, cara. Nossa Senhora. Rapaz, só de ouvir esse barulhinho do... Já deu uma nostalgia. Falando em introdução, eu ficava um pouco amedrontado na época com aquela foto do Goro. Lembra que aparecia a foto dele lá, bem geladona aqui na tela? Alô, aí, ó. Fala que o gráfico do Mega é tão ruim assim, não é não, cara. É melhor que o de Master, pô. Ah, melhor que o de Master. Aí, ó, essa foto aí. Algorão aí. Isso aí, nossa, cara. Você tinha medo, você tinha medo. Que? É sinistro, velho. Aí, hoje em dia, você vê mó bonecão de massa, danado. Aí, ó. Olha o escorpio verde aí, ó. O escorpio verde é reptilho, né? Reptile. Melhorou bastante, né? Porra. Você vê como que o... Uma sonorização dá uma diferença, né, cara? Nossa. Reptile. Dando um mortal do escorpio. É, do escorpio. Aprendeu com a família escorpio. É, caraca, velho. Cara, todas as vozes, todos os efeitos sonoros do arcade. Olha isso, cara. Muito foda o Mega Drive ficou, cara. Olha. Aqui, aí, ó. Os cenários ficaram melhor que esse cenário original. A porcarinha. O Mega Drive já tem esse sonzinho ruim de voz, né? Não adianta. Eu acho incrível como a galera, aquele cara, tal de Byron, fez com o Street Fighter. Ele conseguiu melhorar o Hadouken, cara. O Hadouken do Mega era sofrível. Mas olha só. Aquele Hadouken. Aí, quando você chegava na versão atual, ficou bem melhor. Olha aqui o que o cara falou. O mestre Linquen falou, né? Ele falou bem assim que só tinha como fazer em dois jeitos. Com a melhor qualidade, né? Igual você falou. Que não fica rouca. Ou todas as vozes. Ele preferiu colocar todas as vozes do que a melhor qualidade. Entendeu? Porque a ROM, a ROM do Mega ia ficar muito grande, entendeu? E ele preferiu ficar até 32 Mega. Que é o tamanho dessa ROM ficou 32 Mega, cara. Isso me incomodava muito no Mega. Nossa, toda vez que o Neko vai soltar uma voz. É igual, por exemplo, o Streets of Rage. É um jogaço. Não tem que falar de Streets of Rage. Aí você vai soltar aquele golpe do Axel. Parece que ele tá falando, Bessa, avó. Você não tá entendendo nada que o cara fala. Parece que ele tá falando, Bessa, avó, né? Bessa, avó, você fala? Bessa, avó. Bessa, avó, Bessa, avó. Eu falava Bessa, avó. Bessa, avó. Porque, cara, eu não dá pra entender. Ele fala Bark Knuckle, né? Na versão do Rage 3, melhorou um pouquinho. Ele já fala Bark Knuckle. Olha lá, sim. Aí, Erico Mosa na área aí. Mas é aquilo que a gente tá falando, Sérgio. Eles, tipo assim, eles diminuíam a qualidade. Não porque o Mega era ruim. Eles diminuíam a qualidade do sample pra... Como é que fala? Pra... Caber no cartucho. Pra caber melhor eles não gastarem muito. Porque quanto maior o Mega, mais... Quanto, por exemplo, um cartucho de 16, de 21 megas, ficava mais caro pra empresa, entendeu? Aí eles tinham que tirar o tamanho, diminuir a qualidade do áudio pra caber naquilo que tava no orçamento da empresa, né, cara? É que tinha aquela escolha, né? Ou colocava o gráfico melhor ou o áudio melhor. Se desse pra pôr os dois juntos, seria perfeito. Mas como não tinha orçamento pra isso... É, porque aí depois, lá pros final do 95, 96, não tinha mais isso, né, cara? Eles começaram a... Botavam a ROM de 16, de 32 megas, e meus jogos eram tudo bem feitos, né, cara? Mas o Érico que tá falando, o MK1, era pra ter o Van Damme como principal, né? Na verdade, não, o Érico. Mas já viram o vídeo que editaram com cenas do Esporte Sangrento com os sons do MK? Nunca vi esse vídeo, não, cara. Não, também nunca vi, não. Deve ser interessante. É uma montagem braba aí, mas aí o... Tá da tarde dos games, tá falando gráficos top do top. É isso aí, mano. Esporte Sangrento é Mark da Casco, né? É... É, ele... Que é aquele de capoeira lá. É, filmou, cara. Ele congelou e depois queimou. Filmou na época. Você já assistiu ele atualmente? Vê hoje, vê hoje. Na época, hoje... Hoje em dia você olha assim e fala, nossa senhora, velho. Mas na época... Rapaz, tem filmes que dá... Por exemplo, existia um filme da Sessão da Tarde, que é... Não sei se você já viu. Sem licença para dirigir. Que era de dois rapazinhos, que era novinhos. Sim. Que aí até no final o cara dá um defeito na marca. Ele só tinha macharré. Aí eu tive que levar a mãe de macharré para o hospital. Rapaz, eu adorava. É. Eu adorava aquele filme. Aí teve um dia que estava na Netflix aqui. Eu falei, opa, vou assistir, rapaz. Vou matar a saudade. Rapaz, eu não aguentei, não. Na verdade, o Érico... Não, não passou. Era para o Van Damme fazer os personagens que o... Que o Ed Boon queria, né? O Ed Boon e o outro. Esqueci o nome agora. John Tobias. Os dois queriam que o Van Damme fazesse. Mas o Van Damme, na época, estava com um monte de filme. E a agenda não batia. E acabou que foi esses atores mesmo, cara. É, na época o Van Damme estava bombado, né, cara? Não tinha como ele deixar de fazer para fazer isso. Anos 90, foi a era dele, né, cara? Era a dele ali, cara. Agora no mundo paralelo. Tanto que teve a escolha dele fazer o filme do Mortal, e ele fez o filme do Street Fighter. Street Fighter. Agora no mundo paralelo aí. Se ele tivesse aceitado, se ele tivesse aceitado, a gente não ia ter Street Fighter com o Van Damme. É. É, é verdade, né? É, tem essa também. É, aí o Street Fighter com o Van Damme é muito bom, né? Filé. Rapaz, a melhor coisa daquele Street Fighter é a piadinha do Zangief. Zangief está vindo um caminhão e fala assim, troca de canal. A melhor coisa desse filme, sabe, é quando ele acaba, velho. Pelo amor de Deus. Ah, Neilson, passa a faça, assiste ele tranquilo. Ah, para com isso, cara. Bom dia, Xadalu. É muito maneiro, cara. Para com isso, cara. É maneiro, Neilson. É uma farofa muito boa, cara. Para com isso, para com isso. Aqui, a gente até falou um pouquinho do negócio, da repercussão que o Mortal Kombat teve na época, né? Que a gente falou da violência explícita. Sim, sim. Aí, na época, foi até criado um selo classificatório dos games. Coisa que não existia e passou a existir, por causa que os senadores lá dos Estados Unidos falaram que o game era muito violento, que ensinava as pessoas a matar. Aquele lance que até hoje tem, você sabe. É um selo que tem só para falar que tem, porque respeitar ninguém respeita. Porque se fosse assim, se você jogasse banco imobiliário, você era banqueiro, jogasse GTA, você era doente, você saia matando todo mundo no meio da rua. E não tem isso. O cara já tem a mente já cauterizada e faz essas doideiras, né, cara? Ah, com certeza. Com certeza. Bom, vamos falar um negócio aqui, Nelson, que a gente estava falando de filme. A gente, nós nos esquecemos, sabe de quê? O melhor, se não o melhor filme de jogo que até então era Mortal Kombat, o filme. Ah, é, né, cara? Pô, quase que passou branco, hein, cara? Nossa. Vendo? Se eu não lembro, ninguém ia falar aí, ó. Rapaz, Scorpion assim, ó, só abrindo a mãozinha assim, saindo naquela CG, que antigamente era bonito. Cara, pra mim é a melhor luta, Scorpion contra o Johnny Cage, a melhor luta do filme, cara. Aquela das árvores, das árvores, que a coisa vai pegando ele assim, velho, atrás, é isso? É, que ele joga, nossa, melhor, aí quando cai dentro lá do inferno, lá que eles começam a lutar. Boa noite, Cali, seja bem-vindo, ele falou que tá sumido, like pra mim aí, valeu, cara. É. É culpa do quê? Do Capiroto? Ai, ai, ai. O filme do Mortal Kombat, cara, ele na época, também contando a música, né, aquela música, Mortal Kombat. Sim. Aquela música foi sucesso, mano. Porque ela tá com o Ian, nego, botava o DJ lá, solta DJ! Ainda bem que você lembrou, cara, pô, pra mim até hoje o melhor filme do Mortal Kombat é esse. Eu assisti o novo, o novo é bom, mas até em lance de, como é que fala aí, igual os jogos, né, ele é bem... O novo filme é bem sangrentão mesmo, mas só que... O Hayden era todo engraçadão, né, o Hayden, o Christopher Lumber. É, o filme, não, tô falando o novo, né, o filme novo... Ah, tá, o novo eu não vi, o novo eu não vi. É, você não viu, mas o novo eu não vou dar spoiler não, mas tipo assim, o novo, ele começa muito bom, querendo contar uma história, entendeu, meio... Aí, o que que acontece? Muito corrido. Quer contar tudo muito corrido. Blá! Assim que tem. Aí, acaba que você fala, pô, podia dar mais ênfase naquilo, dar mais ênfase naquilo. E quando você já foi, o filme já acabou, entendeu? Aí, por isso, eu acho ainda o primeiro, mesmo não sendo muito sangrento, né, cara, não tendo aquela coisa toda, mas, cara, o primeiro... Eu lembro até hoje, cara, o primeiro filme eu vi em VHS, né, vi em VHS. Mas tem gente que viu no cinema, é um playboy, né, mano? Pelo amor de Deus. Eu vi no Velho S também. Ele comprou a revistação Games lá, que vinha com a... Que vinha com o jogo, com o filme. Pode crer. Mas esse Mortal Kombat, cara, ele tem os méritos na época, tanto quanto a trilha sonora, a música, o tema do filme. O... O Shang Tsung, cara, o Shang Tsung era aquele orientalzinho lá, não sei o nome dele, não. Mas é o Massacre no bairro japonês. Não sei se vocês lembram desse filme com o Dr. Lander. Ele inspirou o Mortal Kombat. Ele é o mesmo vilão do... É o Shang Tsung lá, no caso. E o Christopher Lambert tava em um sucessinho, no meados dos anos 90 ali. Tinha feito Highlander. E, pô, o filme foi legal. Tinha algumas coisinhas ali, tipo Sonya Blade, Johnny Cage eram mais ou menos. Olha, 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 é legal. Na verdade, o Raiden era pra ser o carinha que fez o Aventureza do Bairro Proibido, né? Que aquele lá era o Raiden de verdade. Aquele era o Raiden, mano. O Raiden do jogo foi inspirado nesse Raiden. Nossa, muito bom aquele cara, velho. Olha, olha o naipe do, do, do Érico aí, ó. Esse filme eu vi no cinema. E o dois também, pô. O Aniquilação é horrível, velho. Que filme ruim, velho, velho. Eu nunca vi, nunca vi. O primeiro ainda passava, mas o Aniquilação... Não vê, não vê, não vê. Nossa, a Aniquilação foi pior ainda. Nossa, com o Dali não. O Marcelo falou, nossa, muito bem lembrado, Sérgio. Baita filme, bom até hoje, é, cara. E o Darley aí, ó. Darley aí, ô Fernando. Aí, ó. Darley aí, ó. Salve, Darley. Chegou... Ah, ele falou que chegou meio atrasado. É, cara, você chegou no final, no caso, né, cara? É. Mas é, cara. Pô, Mortal Kombat aí, o filme não tá fazendo 30 anos, não. Ainda falta muito ainda. Falta um pouquinho ainda, mas... Ah, o filme deve ter saído um ano ou dois depois, não foi, não? Não, o filme saiu em 95. O filme saiu em 95, 95. Falta muito ainda. Já tinha lançado o Mortal 2, já. Já, ó, o 3, eu tinha lançado o 3, pô. Eu tinha lançado o 3. Mas eu lembro que foi um alvoroço nas revistas, ficava toda hora falando que ia sair o filme do Mortal Kombat, o filme do Mortal Kombat. E pra mim, os filmes de jogo que são os melhores são esse filme do Mortal Kombat e o filme da Alone in the Dark. O resto, filho, uma bosta. Nossa, sério? Você gostou da Alone in the Dark? O primeiro? Não, da Alone in the Dark, não, pô. Silent Hill, Silent Hill. Ah, tá. Silent Hill. Tá sustentável. Não, da Alone in the Dark, eu tô doido. Não, da Alone in the Dark, eu tô doido, eu tô doido. A Alone in the Dark nem o 1 é bom, o jogo, nem o jogo 1 é bom. Sim, sim. É um filme bom que saiu de Full Tekken, velho. Nossa, maravilhoso. Nossa. Ó, eu tenho uma ideia de roteiro pra um jogo de filme aí, mas a galera não... Eu não sei como vender essa ideia aí, mas eu vou botar aqui na internet alguém que algum dia ouviu. Shadow of the Colossus. Ei, será que daqui a 30 anos vai estar alguém falando do último Mortal Kombat que eles jogaram, os moleques, será? Porque é nóis, velho. Daqui a 30 anos, a maioria tá tudo morto, essa porra. Cara, dá pra estar morto daqui a 5 minutos, vai saber hoje. Pois é, velho. Ninguém sabe o dia de amanhã, né, cara? Não, mas enquanto tiver, o Vivian tá jogando os Mortal que tem aí, né? Pelo menos, eu ainda jogo até hoje, tranquilo. Eu gostei muito, assim, não gostei muito, tô exagerando, mas eu achei bem legalzinho o 9, né, cara? O último. Agora o resto, eu achei... Muito mais ou menos. Ah, mano, o 9, quando eu joguei, eu curti pra cara, eu gostei da história. 3,60, né, cara? Joguei 3,60. Ficou muito bom, cara. Porra, no jogo ficou massa. Eu já me perdi todo na classificação. Mortal Kombat 1, 2, 3 e 4. Qual é o Mortal Kombat 5? O Sico é o... Pode chegar até o 9. O Sico é o... Aquele do PlayStation 2, cara. É o Shaolin Monk não, né? Não, não. O Shaolin Monk é o 1 e o 2 juntos. A história do Shaolin Monk é do 1 e do 2 juntos. Então existe o Mortal Kombat 6, 7, 8? Não, não tem número, não tem é um número, mas é considerado, entendeu? Ah. Porque eu vejo todo mundo falando Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 9. Ué, do PlayStation... Tem o nome, pá. É, Mortal Kombat... Quer ver? Todos os Mortal Kombat, todos. Porque eu sei que tem o Shaolin Monk, aí tem um outro que saiu até no 64, que é o do Sub-Zero também, que é até um jogo legal. Todo mundo fala bem desse Mortal Kombat Sub-Zero, né? É, não é um joguinho ruim não. Ah, aqui o... Aqui, o Mortal Kombat... O Mortal Kombat... Ah, vou... O Mortal Kombat 5 é o Armageddon, eu acho, cara. Hum... Vixi, tá me saiu. Cara, eu... Ele saiu em... Cara, esse Armageddon é horrível. Nossa Senhora, mano. Acho que o último que eu joguei mesmo, dos antigos, foi só o Shaolin Monkens mesmo. É, eu não sei se eu tô falando merda aqui, mas eu acho que é o... O Erico falou que é o Deception. É o Deception. O Deception? Hum... É. É, teve bastante Mortal Kombat aqui. Ah, não, deixa eu... Eu acho o seguinte... Aqui, eu tô olhando aqui a linha do tempo. É, a linha do tempo é Mortal Kombat 1 de 92, o 2 de 93, o 3 de 95, o Ultimate de 96, o Trilogy de 96, né? O 97 é o 4, e o 97 é o Mortal Kombat Sub-Zero, e 99 é o Mortal Kombat Gold, aquele do Dream, né? Mas então, Nils, presta atenção. Uma coisa é o jogo, e a outra coisa é ele ser canônico. Ah, tá. Porque Mortal Kombat 1, 2, 3 é canônico. Aqui, ó. O 4 também. O Gold é o 4. Olha aqui, nem o Erico e nem o... Nem o Erico tá certo. O Mortal Kombat 5 é o Deadly Aliens. O primeiro que saiu, que era 3D, 3Dzão, era bem feio, bem feio, tá, velho? Aí depois do Deadly Aliens é o Deception, depois do Deception é o Mortal Amarghedon, que é o último do... Que é o último do PlayStation 2, depois só o 9, né? Que até tem aquele Mortal Kombat vs. DC, que é uma porcaria, né, mano? Puta merda. Não precisava nem ter lembrado isso aí. Isso aí os caras falavam... Tava no hype, ah, vamos juntar ali, não. Não era melhor não fazer isso aí. Eu acho que a pior coisa que os caras fizeram em questão de história foi ter matado os personagens muito carismáticos. Tipo o Liu Kang, matar o Liu Kang, matar o Johnny Cage, poxa, é muita sacanagem. Não, não tem como, mano. É os principais, cara. É o Liu Kang, Johnny Cage, Sub-Zero, Sonya, Scorpion e o Raiden. Entendeu? O Marcelo falou que os novos BMK são muito ruins, até o 9, ele não curte não. Acho que ele nem chegou a jogar o 9. O 9 é muito bom sim, o Marcelo. Que isso, mano. Ah, eu achei muito massa. O 9 é legal sim. Cara, a única coisa que eu não gostei da questão dos novos é eles terem inventado de colocar uns personagens que não tem nada a ver com o Mortal, tá ligado? Tipo o Robocop, o Terminador do Futuro. Isso aí eu falei, meu, não combina, cara. Cara, o Rambo, o Rambo, o Rambo, o Terminador do Futuro no Mortal Kombat, o Predador, o Predador, o Cleito, o Cleito, o Cleito do Bolinha, o Cleito da apertar a bolinha pra, ó, ó, ó. Não faz sentido, né? Não faz, não. Mas daí, realmente, não faz sentido, velho. Eu, particularmente, não gosto também, não. Eu acho meio zoado essas paradas. Meio zoado? Meio? Não, mas isso não é o jogo em si, não é o modo história. Isso aí é um extra. Porque a gente tem isso desde o Soul Calibur. Soul Calibur tinha uma versão do GameCube que tinha o Link. Sim, sim. A versão de Play tinha o Kratos. Então, sei lá, eu me sinto mal em ver o Robocop sendo dilacerado. É, olha aqui. Eu me sinto mal de ver isso, sabe? Eu não gosto. Essas paradas, olha aqui, essas paradas que começou de botar a personagem assim que não tem nada a ver foi no 9. Mas foi nas versões extra. Nas primeiras versões não tinha. Aí depois, naquela versão Ultimate, eles colocaram até o Fred Kruger, pô, no jogo. Igual o Eric que falou aí, pô. Tem o Fred Kruger no 9 mesmo, isso é verdade. É, mas assim, a vantagem que é que nem o Sérgio falou, não é a história. É um jogador à parte pra você jogar ali junto. A história em si não tem esses personagens, né? Mas mesmo assim é estranho, cara. Agora, se eu não me engano tem um que tem... Ah, fala. Tem um que, se eu não me engano, tem o Tartaruga Ninja, não tem um? Acho que é o novo. O que tem a ver Tartaruga Ninja com o Mortal, cara? Daqui a pouco pega até a Hello Kitty e bota lá. Não, nossa senhora. Aí, ó, o Erico tá falando, tem até o Alio e o Predador no 10, pô. É sacanagem, pô. Tem, tem o Alio e o Predador, na verdade. É umas paradas que, bicho, pelo amor de Deus, mano. Virou, tipo assim, o John Tobias, não. É o John Tobias? Perdeu a mão, cara. Perdeu a mão, cara. Sei lá. Mas é que assim, a vontade é que não é uma coisa que... Daqui a pouco sai Mortal Kombat Farofa Edition. Vixe. Bota só tranqueira lá. Nossa senhora, velho. Você tá maluco. Mas é bom, galera. O papo tá muito bom, mas... O que a gente tinha pra falar do Mortal Kombat 1 aí, a gente já falou, é um jogo lendário. É um jogo onde que tudo começou e já tem 30 anos aí, galera. Nós falamos nossas experiências, falamos dos filmes, falamos das versões de console. E vamos nos despedir aqui, já tem uma hora e vinte de live. Não adianta ficar estendendo aqui pra falar um monte de groselha. Eu gosto mais... Eu gosto mais de uma coisa mais orgânica mesmo. Não, fica tranquilo. Na outra live deu duas horas, mas foi um papo maneiro, né, cara? Porque tinha muito jogo pra falar, então... Duas horas ainda foi pouco ainda, cara. Mas... Aqui a gente só tá falando de um jogo, né? Porque, olha só, no outro lá, no outro live, a gente falou de todos os jogos que ia fazer 30 anos esse ano. Aí eu falei, não vamos falar do Mortal Kombat não, que o Mortal Kombat é mais especial, pá. Saiu um monte de jogo esse ano, 92, são excelentes jogos. A galera que quiser dar uma olhada lá, tem no canal aí a live passada de todos os jogos que a gente falou de 1992. Tava eu, o Sérgio e o Vini. Depois, se o Fernando quiser assistir ou já assistiu, não sei, dá uma olhada lá. Então, abraça todo mundo aí que tava na live aí, o retorno da tarde dos games. O Érico, que agora é... É Érico, não é rico. Pô, deixa eu falar errado até hoje, pô, sacanagem. O Marcelo, o... Nils, Nils, Nils. Vou puxar só uma paradinha aqui. Qual é o seu personagem preferido da saga Mortal Kombat? Ah, Sub-Zero, cara. Com certeza, Sub-Zero, mano. E você, Fernando? Sub-Zero também. Pô, vocês estão todos... Tudo cotinho. Vou botar as corpos, então. Calor, eu gosto de calor, cara. Eu não gosto de calor, mano. Não gosto. Eu gosto de frio. Seu coração gelado. E você, Sérgio? Fala qual que é, então. Ah, cara. Pra mim teve fases, né? Mortal Kombat 1, eu gostava muito de jogar com cano. Rapaz, cano, pra mim, era voadora bolinha. Aí, defesa, dava aquele machadão dele assim. Eu gostava muito de jogar com cano. E no Mortal 2, eu já joguei mais com o Scorpion. Scorpion era... Boneco tá aqui, eu saía pelo outro lado da tela. Come here. O Mortal 2, eu cheguei no nível que eu botava pra cima e start. Sabe o que que é isso? Não. Você não sabe? É... É... Às vezes sei, eu tô esquecendo. É auto-selection, pô. Ele escolhia só a... Ah, tá? Qualquer um? É. Entendi. Rambon. Não, mas se for pra ser assim, então, tipo, no meu caso, do Mortal 1, do Mortal 1, pra mim, que eu joguei mais, é o Sub-Zero, e do Mortal 2, o que eu mais joguei, era o Liu Ken, que foi o primeiro Mortal que eu dei do Dragão, que era pra baixo, pra frente, e... Como que era? Não lembro direito. Era pra frente, pra trás, alguma coisa assim. Rapidinho, rapidinho. Vou falar uma coisa, hein. Mortal Kombat, ele tem um personagem principal, Xoxo, que se chama Liu Ken. Porque se você for falar, se você for falar Street Fighter, vem o quê? Vem Ryu e Ken na sua cabeça. Eu não acho, cara. Agora, quando falar Mortal Kombat, eu acho o Liu Ken tão caidinho, a galera lembra muito mais de Sub-Zero e de Scorpion do que dele. Que é isso, mano. Quando eu dei o primeiro... A primeira vez que eu joguei no flipper, que eu joguei pra baixo, pra frente, pra trás, chute alto, que ele virou o Dragão e comeu o cara no meio, eu falei, mano, que bagulho de foda. Você é louco. Era muito da hora, né? Quero agradecer aí, meu... Todos os que estão aí no chat aí da live, meu amigo Cleides aí, o Marcelo, o Retardatário dos Games, o Henrico, o Marcelo, o Darley, que não tá digitando muito aí, quem mais? O Calisto, que apareceu aí no começo, já apareceu, já saiu, o Helder também, Romel, meu amigo João Lúcio e todos que apareceram aí, que estão assistindo a live, mas não comentaram, que tem gente que assina e que assiste, assiste, mas não comenta, só fica lá no escondidinho, né? Abraço a todos aí e até a próxima live, galera, que eu não sei quando vai ser, não. Valeu, até mais. Até mais, valeu. Valeu, gente. Tchau, 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 tchau. Obrigado.